Fala galera, vamos para mais um vídeo de palpites aqui no canal Dessa vez, décima sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro Então, sem enrolação, vamos para os palpites Como de costume, vou falar o palpite que eu acho que vai dar o jogo aí sem clubismo E também vou falar o que eu gostaria que acontecesse em cada um dos jogos Então, Vila Nova e Santos Hoje, estádio OBA Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga 11.788 pessoas A capacidade do estádio 20 horas Vou torcer para que o Vila Nova ganhe E eu acho que vai dar um empate esse jogo aí 1x1 1x1, Vila Nova e Santos Ano passado, Vila Nova bateu na trave para subir para a primeira divisão Agora está ali em segundo colocado Aliás, esse jogo aí é a disputa do primeiro com o segundo colocado Diferença de um ponto do Santos para o Vila Nova, né? E vamos ver, quem ganhar assume a liderança aí Se empatar, daí depende dos outros jogos Próximo jogo, Novo Horizontino e Chape Em Novo Horizonte 21 horas Eu acho que o Novo Horizontino vai ganhar na Chapecoense Eu acho que vai dar 1x0 esse jogo aí Mas vou torcer para a Chape por ser um time de tradição ali na primeira divisão e tal É, acho que vou torcer para a Chapecoense aí Ainda tem o fator ali que eu estou torcendo para o Operário aí Que o Operário conseguiu entrar no G4 Então agora vou torcer para o Operário subir para a primeira divisão E para a gente ter dois times do Paraná na primeira divisão Vou torcer para o Operário Próximo jogo, a ressacada Havaí e Ceará 19 horas Havaí e Ceará Ceará caiu pra caramba, né? Ceará está, nossa, Ceará está a dois pontos da zona de rebaixamento Se não se cuidar nessa rodada mesmo eles vão para a zona de rebaixamento E o Havaí está em sexto, 23 pontos Eu acho que vai dar Havaí 1x0 para o Havaí na ressacada E torceria para o Havaí ganhar Para disparar ali um pouco acima do coxo Mas tem outro lado agora também que se o Havaí ganhar e o Operário não ganhar O Havaí passa o Operário Então vou torcer para que dê um empate nesse jogo aí, tá bom Próximo jogo, Conto Pereira 21 e 30 Coritiba e Mirassol Vou torcer para o Mirassol ganhar do coxa Mas acho que não vai ganhar Acho que vai dar 1x1 esse jogo aí Empate no Conto Pereira amanhã Próximo jogo, América e Amazonas América e Amazonas Acho que o América vai ganhar do Amazonas, será? Vou chutar um empate aí para esse jogo aí América e Amazonas Vou chutar um empate 1x1 vai dar esse jogo, eu acho Torcer para o Amazonas ganhar Eu, como eu falei no vídeo anterior aí Estou torcendo para esse Amazonas se concretizar ali na Série B Que suba para a Série A É bom ter um time do Amazonas forte Para quem sabe a galerinha que mora lá Torcer lá para os times do estado mesmo Então vou torcer para esse Amazonas aí Ganhar E se firmar aí como uma potência do futebol brasileiro CRB, Ituano, sábado 17 horas, Rei Pelé CRB deu uma boa reagida Saiu da zona de rebaixamento Ganhou hoje do Botafogo De goleada Ganhou do coxa E já está em 13º lugar Com 19 pontos 1 ponto atrás do Curitiba Então, obviamente, vou torcer para o CRB CRB ganhando E o coxa não ganhando O CRB já passa o coxa Contra o Ituano O Ituano está ruim das pernas É o vice-lanterna Ela só não está mais ruim que o Guarani Mas vai dar a CRB esse jogo aí Vou torcer para o CRB E acho que vai dar a CRB Vou estar 2x0 para esse jogo aí do CRB Aí, Pai Sandu e Ponte Preta Pai Sandu e Ponte Preta É um jogo que os dois estão ali com 20 pontos ali Empatado com o número de pontos do Curitiba Eu acho que por ser da Curuzu O Pai Sandu vai ganhar Vou chutar 1x0 para o Pai Sandu Também não vou torcer para nenhum ali Que quem ganhar, ganhou Que vença o melhor Próximo jogo O Clássico Verde Guarani e Goiás Guarani Honrando a cor verde Está lá na última posição lá do campeonato Está a lanterna do campeonato da Série B E o Guarani E o Goiás também Perdeu hoje para o Operário Estava assistindo o jogo do Goiás e Operário Operário e Goiás, melhor dizendo Torcendo para o Operário ganhar E o Operário ganhou do Goiás Acho que esse jogo o Goiás ganha Vamos dizer 1x0 para o Goiás Em cima do Guarani O Guarani está feio O time tradicional Tomara que saia dessa fase aí Mas Vou torcer para um Sei lá Não torcer para ninguém esse jogo Mas é Vai dar Goiás 1x0 para o Goiás Minha opinião Aí jogo lá também Outro jogo de zona de rebaixamento Botafogo do Ribeirão Preto E Brusque Botafogo com 17 Eu vou torcer para o Botafogo Ganhar do Brusque Para chegar junto do Coxa ali Mas Acho que vai dar um empate esse jogo aí Vou chutar 0x0 nesse jogo aí De Botafogo e Brusque Aí o próximo jogo é Esporte e Operário No Pernambuco Só que não está confirmado aqui Não sei se foi cancelado ou não Mas de qualquer forma Vou torcer para o Operário ganhar Claro Por ser o time aqui do Paraná Mas Eu acho que vai dar um empate esse jogo aí Já vou adiantar o meu palpite Vai ser 1x1 Esporte e Operário Então como de costume Vamos falar também O que eu acertei Na última rodada Nos meus palpites Falei que a Ponte Ia empatar com o Mirassol Por 0x0 E a Ponte ganhou de 4x2 Falei que o Botafogo Ia empatar com o Amazonas E o Amazonas ganhou de 1x0 Fora de casa Cravei o Pai Sandu e Ceará No 2x1 Acertei né Falei que o Novo Horizontino Ia ganhar do Guarani De 2x0 E o Guarani conseguiu empatar 1x1 Falei que o Esporte Ia ganhar do América Deu empate também 1x1 CRB Falei que ia dar um empate E o CRB ganhou do Coxa 2x1 Vila Nova E Havaí Falei que o Vila Nova Ia ganhar do Havaí Ganhou mesmo Só que eu falei 1x0 E deu 2x1 O placar Aí o próximo jogo O Chapecoense Brusque Falei que a Chape Ia ganhar de 1x0 Mas empatou 1x1 Santos e Ituano Falei que o Santos Ia ganhar de 2x0 Deu 2x0 Mesmo por Santos E Operário e Goiás Também falei que o Operário Ia ganhar E o Operário ganhou Só que eu falei 2x1 E foi 2x0 Então é isso aí galera Mais um vídeo de palpites Se inscrevam aí no canal Para dar uma força E deixa aí os comentários É isso que vocês estão achando Esses vídeos Deixem palpites Que vocês acham que vai dar Que que não acho Que que tá errado Que que não tá Pra movimentar o canalzinho Aí galera Beleza Até o próximo vídeo Se inscrevam no canal Para dar uma força Valeu Tchau